Pessoal, notícia bomba, jornal americano The New York Times acabou de publicar um forte artigo sobre Alexandre de Moraes. Então, publicado nesta sexta-feira 21, o artigo do jornal norte-americano The New York Times questiona os poderes do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o jornal, o poder concedido a Moraes e retirar postagens consideradas fake news de redes sociais durante o pleito deste ano, de forma unilateral, é uma das mais ações mais agressivas tomadas por qualquer país para combater informações falsas. Abre aspas, a medida culmina em uma estratégia cada vez mais assertiva das autoridades eleitorais no Brasil para reprimir a desinformação que inundou a corrida presidencial do país nos últimos dias, escreveu o jornalista Jack Nickers em seu artigo. Então, pessoal, o jornal aponta que a decisão unilateral do TSE também abriu margens para a discussão sobre até onde iria o combate às supostas notícias falsas em meio ao processo eleitoral. Pois, ao combater supostas desinformações, o judiciário brasileiro estaria também em uma expansão potencialmente perigosa e autoritária. Abre aspas, que poderia ser abusada para censurar legítimos pontos de vista e balançar a disputa presidencial. Então, o artigo do jornal coloca Alexandre de Moraes no centro da discussão sobre o combate às fake news. por ter ordenado investigações sobre o presidente Jair Bolsonaro e prendido alguns de seus apoiadores alegando, abre aspas, ataques às instituições democráticas do Brasil.